Foi instalado um inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte de uma mulher na BR-116, zona rural de Manhã Sul, no dia 24 de setembro deste ano. Um simulado com a presença de advogados, polícia civil e polícia rodoviária federal e socorristas da Eco Rio Minas foi realizado nesta terça-feira. Conforme o registro inicial, uma equipe de socorristas da Eco Rio Minas encontrou o corpo da mulher caído na margem da rodovia em um barranco no mato, já sem vida, de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Rodoviária Federal, o marido da mulher se encontrava próximo ao local e relatou aos policiais que ele seguiu no veículo vindo para a Governa do Valadares quando pararam para trocar um pneu. Nesse intervalo, ainda de acordo com o registro, ele contou que a mulher sofria de síndrome do pânico e no momento em que estavam trocando o pneu, ela saiu do veículo, atravessou a rodovia e uma cerca de arame farpado e sumiu no mato. Gente, que coisa esquisita! Ele e mais duas pessoas foram atrás para tentar encontrá-la e já localizá-la caída no barranco sem vida. Além da perícia realizada no local, no dia dos fatos, o corpo da mulher foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Manhoaçu. Exames preliminares não apontaram lesões, foram coletados materiais biológicos para o laboratório do IML a fim de auxiliar nas investigações. Hoje vai ter uma coletiva sobre isso aí, 4 da tarde, uma coletiva de imprensa que vai falar sobre esse caso aí, isso vai acontecer na delegacia de Manhoaçu, vamos acompanhar esse caso aí. Foi na BR-116, né? É, a morte quando ela está sem condições de ser explicada, a polícia usa a forma que ela tem, a forma técnica. São diligências, simulações para tentar chegar, na verdade, sobre essa morte, né? A morte de uma pessoa é uma coisa muito séria, por sinal.